Atenção, o betting começa aqui. Izat e Barreiro. Barreiro vai para a dianteira, Izat, segundo, corre a sua, corre terceiro, os outros três emparelhados. Cruzaram os 1.400 metros, sinais e a ponta de Barreiro, um, dois e três, enquanto Kang Summerwear e Garbozular, que avançam lá por fora e vão brigar pelo segundo lugar. Avançou Garbozular, que tomou a segunda, Kang Summerwear, vai em terceiro, Izat, em quarto, qual é a sua, em quinto, último, a Fantastic Four. Vão assim para o final da reta, vão descendo a grande curva, nos 1.000 metros, sinais, Barreiro na ponta, dois e três, de vantagem, Garbozular, que segundo, Kang Summerwear, terceiro, Izat, em quarto, qual é a sua, em quinto, Fantastic Four, em último. Cruzaram os 900 metros, sinais e a ponta é sempre de Barreiro, tem dois corpos para Garbozular, que segundo, Kang Summerwear, terceiro, Izat, por dentro, em quarto, qual é a sua, aberto, em quinto, sempre em último, Fantastic Four, não alterações de monta. E vamos para a segunda parte da grande curva, Barreiro é o ponteiro, mas pelo lado de fora, Garbozular, que diminuiu um pouco a vantagem, enquanto Kang Summerwear, vem mais aberto, por dentro, Izat, sem quarto, aberto, em quinto, qual é a sua, contornam a última curva. E já entram pela rede final, o pega mais cedo, eletrizante, por dentro, Barreiro, Garbozular, que por fora, mais por fora, Kang Summerwear, Izat, saiu mais para fora, cruzaram os 400, Barreiro na ponta, pau e corda, um corpo inteiro, Izat, tomou a segunda, cruzaram os 200, Barreiro, Izat, Kang Summerwear, em terceiro, tentando buscar o segundo, Barreiro na ponta, Izat, aperta o cerco por fora, vai parando, Barreiro, Izat, carrega por fora, o joque tem que fazer o trocado de mão, vão para o 100, Barreiro na ponta. Ronda, um e dois, Izat na dupla, e assim, cruzam a faixa final, terceiro, Kang Summerwear. Foi esse o resultado do quinto palio do programa.